Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem fazer uma transferência a partir da nova aplicação da caixa direta. Para fazer a transferência vocês têm duas possibilidades. Vocês podem logo no menu, na página inicial, aliás, tocar ali aonde diz transferir. Vai ser direcionado para esta parte e podem só avançar em Google transferência que eu já mostro mais aqui à frente. Se não vos aparecer esta opção de transferir, vocês poderão tocar aqui em baixo onde diz menu. Estando nesta área de menu, vocês selecionam a opção que diz gerir dia-a-dia e depois é só tocarem aonde diz transferir. Agora nesta parte o que vocês poderão fazer é fazer uma transferência para um número que já esteja registrado, os favoritos, e é só selecionarem, alterarem o montante, escolherem a data para fazerem a transferência. Ou então, se for uma transferência que não está nos vossos favoritos, o que terão que fazer é selecionar esta opção que diz para IBAN ou conta CGD. Atualmente na aplicação vocês também já podem fazer transferências para um país estrangeiro, coisa que não dava para fazer. É só selecionarem outro país e põem os dados da conta. Para o vídeo de hoje eu vou fazer para uma transferência nacional. É só então colocarem aqui o IBAN. Se for uma conta da Caixa Geral de Depósitos é só colocarem o número da conta. Colocam então o nome do destinatário e depois tocam em continuar. Aqui vocês escolhem o montante que querem transferir. Podem também colocar um definitivo, que é opcional. E depois têm que escolher aqui se querem que a transferência saia logo de imediato. Isto porque é uma transferência para uma conta da Caixa Geral de Depósitos. Ou então podem escolher aqui uma data. E ao escolherem aqui a data vocês poderão também fazer um agendamento. Ou seja, se querem que seja uma transferência que saia mensalmente da vossa conta, semanalmente, semestralmente, anualmente. Ou que saia só uma única vez. E aqui poderão escolher a data em que querem que essa transferência seja realizada. Depois é só toquerem aqui onde diz continuar. Como podem verificar, portanto, esta transferência ficou agendada para o dia 27 de 11. Eu toco em continuar. Aqui confirmo se os dados estão todos corretos. Toquem em continuar. E já está, portanto, a transferência foi agendada com sucesso. Aqui eu terei a opção de verificar o comprovativo desta transferência. Basta só tocar onde diz obter comprovativo. E aparece um documento com este formato. Posso também enviar por e-mail. E aqui eu posso escolher o e-mail para onde eu quero que o comprovativo vá. Posso ter o conhecimento de outras pessoas e colocar aqui uma mensagem. Ou então posso gravar esta operação e assim, no futuro, já tenho os dados gravados. E é só selecionar nos favoritos, como eu mostrei logo ao início do vídeo. Portanto, é tudo pelo vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Até à próxima. E tchau.